Como um profissional pode se sobressair aos olhos dos tão cobiçados headhunters, aqueles que possuem as melhores vagas de trabalho no mercado? Gil Van Deft é presidente da Michael Page, uma das maiores empresas de recrutamento de executivos do mundo, que é especializada em alta e média gerência. Tudo bem, Gil? Tudo bem. Como que a pessoa faz para entrar nesse radar dos headhunters? Tem um jeito certo de fazer isso? Acho que na carreira, Estela, é muito importante você sempre se relacionar muito bem e pensar no seu networking, além de claramente performar muito bem no seu trabalho, porque você nunca sabe quem um dia vai te indicar para um headhunter, para um próximo passo na sua carreira. Inclusive na Michael Page, a gente usa nosso website para você se inscrever para as posições específicas ou realmente passa seu currículo para um dos nossos consultores. Uma outra maneira mais personalizada é você pensar no seu redor de contatos, quem tem o melhor relacionamento com um dos nossos consultores, para ele fazer uma indicação pessoal para a gente. Só mandar um e-mail diretamente para o headhunter, se você não conhece, tem alguma eficácia essa estratégia ou não? Via uma outra referência que pode te indicar que tem já um relacionamento pessoal com a gente, sim, vale muito a pena. Sabendo que hoje, com o cenário econômico, a gente recebe entre 70 e 80 mil currículos por mês. Então, se você tem uma maneira para se diferenciar nesse envio de e-mail, faz muito sentido. E como é que é o trabalho do hunting? Como é que vocês vão atrás das pessoas? Como é que vocês chegam nelas? Esse processo começa já no briefing, que a gente chama com o cliente, sobre o perfil desejado que ele está procurando. A gente pergunta muitas vezes de onde esse candidato pode vir, seja de um concorrente, seja de um setor correlato a que busca. A gente faz um mapeamento das melhores empresas e dos melhores profissionais dentro dos departamentos para os quais a gente está recrutando naquele momento. E também, entrando em contato com executivos mais seniors, para eles nos darem as melhores indicações que eles recomendam para a gente, para essa posição específica. Então, quer dizer, sempre faça o seu melhor, para você nunca saber quem está te indicando. Agora, existe um jeito de queimar o filme com o headhunter? O que você não pode fazer de jeito nenhum? Com certeza. Hoje, com esse cenário, tem muita gente desempregada e pode chegar um momento de desespero. Tome muito cuidado com esse momento, reflete muito quais são os seus diferenciais, quais são as posições que fazem sentido para você para um próximo passo na carreira e onde você pode se destacar. A gente tem alguns casos hoje, por exemplo, de candidatos que passam do limite, que vão atrás do consultor através de todos os meios, redes sociais, e-mail, ligar para a gente, ligar no celular, descobrir até o nome de um familiar ou esposa para chegar no nome e no contato com o consultor. Isso não faz muito bem. Não adianta nada, né? Não, exatamente. Mentir, então, para uma vaga que você não está preparado, jamais, né? Mentir nunca é bom na vida, acredito. E esse queima o filme com o headhunter para sempre. Para sempre. Inclusive porque nosso banco de dados mantém um histórico e a gente cadastra todos os eventos do passado do candidato. Isso não queima o filme somente para o atual, mas também, efetivamente, para o futuro. Então, não, nunca se mente. Ok. Obrigada, Gil. E você acompanha as entrevistas com os principais executivos da área de gestão em RH aqui no Carreira em Destaque. E você acompanha as entrevistas com as entrevistas com as entrevistas. E aí Obrigado.